Projeto de lei permite que os produtores de cacau renegociem suas dívidas nos bancos. No quadro A Cidade Que Eu Quero, a Lagoinha, sem nota menor do que todo o estado da Bahia. Sem parar e sem descanso, o combate à dengue em toda a Bahia segue a todo vapor. E o Coelhinho da Páscoa já chegou ao município de Macajuba. Essas e outras informações você acompanha agora no Bande Municípios. Bom dia, meu povo! Está no ar o programa do seu município, amanhecendo o sábado com a sua presença e com sua audiência. É um prazer ter você aqui com a gente, né, Tony? Ótimo dia para você, Bruna Gonzalez, e principalmente para quem está em casa. Ótimo dia para você que nos assiste no nosso Bande Municípios, para todos os 417 municípios da nossa maravilhosa Bahia. Quase 17 municípios? É, fui hoje, eu estou acelerado. Daqui eu já vou adiantar meu lado para o sertão. Ah, Maria! Pois é, a gente já começa com notícia boa. Não tão boa assim, mas vamos pensar, olhar logo o lado positivo. A dengue está aí assolando, mas o estado não para. As cidades estão empenhadas para combater o mosquito Aedes aegypti. Salvador é um dos 272 municípios baianos em situação de epidemia de dengue. De acordo com a secretarista do Aldi Saúde, já são mais de 62 mil casos de dengue de janeiro até o último sábado. Um aumento de mais de 400% se comparado ao mesmo período do ano passado. Até agora, foram registradas 17 mortes pela doença no estado. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro de casa. A gente tem que focar na quebra desse ciclo de reprodução do mosquito. A gente tem que parar e deixar a água parada nos ambientes, limpar recipientes, porque isso tudo leva à proliferação. Além disso, a gente tem que usar repelente também e usar a vacina. Temos a vacina, uma vacina excelente disponível para crianças, para adolescentes, melhor dizendo, de 10 a 14 anos, que está disponível no sistema público de saúde. Ação importante, Bruna, da Secretaria Estadual de Saúde, junto com as secretarias municipais das cidades da nossa Bahia, comandada pela secretária estadual Roberta Santana, que a gente precisa alertar para que os munícipes possam ir até o posto de saúde mais próximo da sua residência para tomar a vacina contra... É de graça, é rápido, rapidinho, não dói. Bora, gente, não custa nada. Exatamente. E agora, mudando de assunto, coisa boa para a galera lá do sul do estado, Ilhéus, porque é um projeto de lei que está propondo a renegociação de dívidas dos produtores de cacau junto aos bancos. A região sul da Bahia chegou a ser a segunda maior produtora de cacau do mundo, mas no final da década de 80, a vassoura de bruxa dizimou plantações e até hoje é o principal motivo da luta de centenas de cacauicultores que estão endividados. Mais de 30 mil propriedades simplesmente foram à falência. Hoje são os netos desses produtores que lá atrás contraíram essa dívida do programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana. A praga é provocada por um fungo que deforma os ramos do cacaueiro, apodrece o fruto e reduz drasticamente a produção. João Tavares era a terceira geração da família de produtores de cacau e viu de perto essa devastação. Quatro anos depois que a vassoura se instalou aqui na região, passamos a produzir um quarto, um quinto do que se produzia normalmente. Então foi um momento muito difícil para a nossa família. Nós somos basicamente produtores de cacau, essa é a fonte de nossa maior receita, e de muitos daqui da região. Nessa fazenda específica que eu herdei, que é a fazenda Leolinda, ela chegou a produzir 26 mil arrobas de cacau, e passou a produzir naquela época 4 mil arrobas de cacau, 4.200, na verdade. O endividamento dos produtores começou com o plano de recuperação proposto pela CEPLAC, a comissão executiva do plano da lavoura cacaueira. O órgão federal orientou um programa de manejos que não deu certo. Quando você começava a podar essa planta, a cortar, por uma questão de sobrevivência, aí que ela lançava mesmo. E com esses lançamentos, a vassoura infecta justamente tecidos em crescimento, aí pronto, foi na verdade essa primeira recomendação, primeira ou segunda etapa, em vez de diminuir, reduzir, tentar conter, na verdade ela facilitou, ela aumentou a disseminação dessa doença. As recomendações eram totalmente equivocadas, que não iam ter efeito nenhum. O produtor descapitalizado, porque não estava tendo nenhum efeito, não tinha como pagar o plano. Vanuz é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, e vê pela primeira vez a possibilidade de uma renovação. Um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pode pôr fim à dívida que impede o desenvolvimento de mais de 100 municípios baianos. Essa anistia vai vir junto vários fatores importantes para o desenvolvimento da região. Vai ser a geração de renda, vai ser a geração de riqueza, vai ser emprego. O projeto de lei batizado de Renova Cacau, do senador Ângelo Coronel, do PSD, propõe o perdão da dívida. O governo agora anistia, pedimos a remissão dessa dívida, ou seja, anistia dessa dívida. Quando agora o agricultor começar a tomar novos financiamentos para poder aplicar na sua lavoura, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção, vai aumentar o quê? A arrecadação de impostos. Então o governo dá a mão amiga hoje, mas vai colher no futuro esses impostos oriundos da elevação da produção do agricultor brasileiro. O projeto propõe ainda que o Ministério da Agricultura desempenhe o fomento do setor através de investimentos em tecnologia e o fortalecimento de órgãos técnicos, como a CEPLAC. Medida que irá beneficiar também pequenos produtores de agricultura familiar que não herdaram as dívidas, mas precisam de apoio técnico para o cultivo. Precisamos de assistência técnica, que precisa de pesquisa, de inovações, de muita tecnologia. Abrir concurso para a CEPLAC, montar laboratórios na CEPLAC, para que a gente possa ter uma produção pujante como foi nos idos de 1970, 60, onde o cacau da Bahia era exemplo no mundo. Depois de décadas de um cenário de desemprego, dívidas e abandono da região cacaueira, a aprovação do projeto pode significar um marco na revitalização da economia e impulsionar o crescimento sustentável. Eu acredito muito que isso realmente venha a se concretizar, que esse PL seja rapidamente votado, e rapidamente a gente possa mudar a realidade dessa região. E nossa amiga Adila Santana, direto de Serrinha, trouxe a Expo Serrinha. Vamos acompanhar. Eu estou na Expo Serrinha, este evento que é considerado um dos maiores da Bahia em exposição de animais, caprinos e alvinos. Este evento que traz um grande atrativo este ano, que é o melhoramento genético, além também da quantidade e qualidade de animais expostos. Acompanhe comigo o que aconteceu durante esses cinco dias de evento aqui na cidade de Serrinha. Localizado em espaço estratégico, a Expo Serrinha se beneficiou de uma logística de primeira linha, facilitando o acesso de expositores e visitantes. Este ano, a feira destacou-se como a maior da edição de sua história, superando todas as expectativas e apresentando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, tanto em termos de premiação, quanto ao número de animais expostos. O evento contou com uma premiação total de 50 mil reais destinada aos criadores e tratadores de animais, estabelecendo um novo patamar de reconhecimento para o setor, além de impulsionar a economia local. A Expo Serrinha desempenha um papel crucial no fomento ao melhoramento genético, situando-se como pioneira nesse importante programa. Bom, ao meu lado, o prefeito Adriano. Prefeito, primeiro, eu quero parabenizá-lo pelo grande evento, a Expo Serrinha 2024, trazendo grandes novidades. Esse ano atrativo, que é o melhoramento genético, e também hoje, sendo a melhor da Bahia, inclusive na quantidade de animais, eu queria, mais uma vez, saudá-lo, que o senhor contasse um pouco sobre esse projeto maravilhoso que contempla toda a região e toda a Bahia. Na verdade, esse projeto a gente começou em 2018, a Expo Serrinha. Depois do resultado da exposição, a gente decidiu fazer esse projeto de melhoramento genético e viemos desenvolvendo até aqui. Nós temos mais de 120 produtores atendidos com esse projeto. Não existe a nível de Bahia em nenhuma cidade, a gente só está fazendo aqui em Serrinha, e nem a nível de Brasil também. Esse evento que é destaque na Bahia, que trazendo grandes atrativos, Ciro, e recebendo visitantes também do Brasil inteiro. Verdade, verdade. Expo Serrinha é um evento que se consolidou nos últimos anos, sobretudo na Bahia, o interior da Bahia virou uma referência. E a gente vê com muita satisfação essa semente que foi plantada lá atrás, em 2018, e hoje está se transformando nisso aqui que vocês estão podendo ver. Tudo que eu faço com minha filha, hoje eu fiz com meu pai. Então, meu pai trabalhou na Secretaria da Agricultura, que organizava exposições, e eu acompanhava ele nessa trajetória. Então, hoje, quem me acompanha é minha filha. E aí, olha de novo chorando. Você fala isso com tanta emoção, a gente fica muito sensibilizada. No coração da Expo Serrinha, encontramos um espaço que captura os sentidos de seus visitantes de uma maneira doce e surpreendente. O estande da Dona Val, uma apicultora que trouxe para a região a exposição de variedades incríveis de produtos derivados do mel, demonstrando a versatilidade e a riqueza desse ingrediente natural. Nós temos mel com pimenta, pimenta e ervas finas, e temos a cúrcuma em raiz, que é bom para aumentar a imunidade. Que legal! Então, que sirva de exemplo para você aí, que inclusive está passando por um processo de gripe, alérgico, e que venha conhecer mais sobre os produtos e as propriedades que o mel oferece. É isso mesmo. E tem o mel no favo. O mel no favo é maravilhoso você degustar após o almoço, se dá uma vontade de comer um doce, você já pode comer o mel. Que legal! Obrigada, Ney! Tony Júnior, bloco gostoso, viu? Movimentado. Com certeza, mas a gente vai num rápido intervalo para trazer muito mais informação para você que acompanha o nosso, o seu, o Bande Municípios. Estamos de volta com o nosso Bande Municípios Segundo Bloco, hein, Tony? Com certeza, Bruna, muito mais informação para você, principalmente que está no interior do Estado. Mas agora a gente vai para um quadro muito bacana que a gente vai falar sobre a cidade que eu quero, este município, que eu ando demais. Rapaz, eu vou tanto para este município que fica na região agreste do nosso Estado que eu já não sei de tantas... Ah, porque lá tem muita coisa boa. Tem principalmente o que eu mais gosto. Mas conte aí, Bruna. Só não tem nota boa segundo a população, viu, Tony? Meu Deus do céu! Nós estamos falando de Alagoinhas. E para falar sobre esta cidade, dentro do quadro a cidade que eu quero, a gente vai bater um papo com o nosso amigo Carluxo Lacerda, ele que é um dos gestores do Instituto Mercarto, para falar sobre Alagoinhas. Rapaz, tem nota flutuante aí, Carluxo, tem coisa boa, mas na avaliação geral da população, há uma gestão municipal com uma nota, vamos dizer assim, para não dizer assim, vamos dizer regular. Regular não, está abaixo da média da Bahia. Carluxo, ótimo dia para você. Me conte mais sobre Alagoinhas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, no Banco de Municípios. Bom, a avaliação de 2024 de Alagoinhas deu uma melhorada nos indicadores, Alagoinhas subiu de 2,4 para 2,6, mas assim como Bruna já adiantou, ela está abaixo da média das cidades da Bahia, que tem uma média de 3, de 0 a 5. Então, é uma cidade que precisa melhorar realmente alguns indicadores. Agora, Carluxo, essa cidade tem uma característica muito forte, que inclusive se difere dos mais de 400 municípios do nosso estado, que tem muita empresa grande lá, é a cidade da cerveja, é a melhor água da Bahia, quem sabe do Brasil, se eu não me engano. Me conta um pouquinho, porque tem uma discrepância, eles têm essa coisa que é muito boa, mas a nota não está seguindo. Esse segmento que a gente analisa chama-se é a atração de empresas. E em Alagoinhas, ele tem uma das notas maiores da região, ele está com 2,58, é uma nota muito forte, a gente sabe que no interior do estado da Bahia a atração de empresas não é um segmento da gestão pública muito eficiente, mas o que chama atenção realmente é que as ações de geração de emprego não estão acompanhando as ações de captação de empresas, de atração de empresas. Não sei se as cadeias produtivas precisam atrair os outros elos desses processos para que possam abrir novas oportunidades, mas Alagoinhas recebeu da população uma avaliação muito ruim de geração de empregos de 1,90, acima apenas do acesso à internet na cidade, que também foi muito criticado. E isso pode ser também porque essas empresas já trazem a mão de obra deles e não utilizam ali o povo da própria cidade. O que se deve a isso? Eu acho que a tecnologia é embarcada nas empresas, eu acho que a capacidade da população de assimilar as tarefas, mas eu acho que outros setores como o serviço, comércio, agronegócio precisam se desenvolver mais para atrair e gerar esses empregos que são necessários na cidade. Carlos, a gente vai para os três pilares, saúde, educação e vamos lá, segurança pública ou infraestrutura, enfim, até porque a segurança quem dá é o governo do estado. Mas a gente tem educação em ponto que foge dessa curva que cai. A educação ela se manteve bem, isso muito por conta dos seus professores, dos professores do município. Queria que você explicasse para a população que nos assiste. A educação vai muito bem em Alagoinhas, a educação subiu de 3,1 para 3,3. A equipe de professores é um dos atributos que nós analisamos em Alagoinhas. Ela tem uma nota muito alta e, na verdade, isso me parece que é um trabalho, Tony, de toda a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A avaliação dos alunos e de pais de alunos, das equipes, de professores, assim também como nas equipes de coordenadores e diretores, é muito boa em todo o Estado. Carlos, a gente fala de educação, mas também falamos de saúde. Há investimentos, isso eu acompanhei durante a minha última idade em Alagoinhas. O governo do Estado, inclusive, anunciou a estrutura que, na verdade, iniciou ali com a ordem de serviço do Hospital Regional de Alagoinhas. e saúde também é um ponto que possa destacar a população deste município. Sim, saúde em Alagoinhas atingiu de 0 a 5, a média 3,2. Chama a atenção o acesso a medicamentos. Alagoinhas recebeu a melhor nota do Estado em acesso a medicamentos. Olha! Mas também tem uma questão que vale a pena chamar a atenção da gestão de Alagoinhas, é o tratamento fora de sede. Não recebeu uma nota muito boa e é preciso que os gestores da saúde de Alagoinhas tentem entender. Nós estamos à disposição, mas o tratamento fora de sede na área de saúde é um probleminha. Só para explicar rapidamente, Bruna, tratamento fora de sede seria na zona rural, por exemplo? Ou quando é necessário ir a um outro centro maior, como a Feira de Santana ou a Salvador, trazendo a população para ser atendida. E agora um ponto também importante que é o saneamento básico. A gente já trouxe nos outros programas essa deficiência da água potável em muitos municípios do nosso estado. Pode parecer para a galera daqui de Salvador que isso está longe da nossa realidade, mas está mais perto do que a gente imagina. Como é que está em Alagoinhas? O trabalho monitora dois setores desse segmento. A limpeza urbana e Alagoinhas tem como seu principal destaque a limpeza urbana e o cuidado com recursos naturais. Também vai bem. Precisa melhorar, mas também vai bem Alagoinhas é um destaque nessa área. Maravilha, viu? É Carluxo Lacerda trazendo aqui os dados da empresa IM3 MKT. Acertei? Acertou, Lino. Muito obrigado. Instituto Mercator. Obrigado. De dificuldade, né? Carluxo, rapidamente. Alagoinhas foi nossa terceira cidade. A quarta, dá aí um toque. Olha, nós vamos para o sul do estado. Nós vamos lá para o sul, sudoeste. Nós vamos falar Itajú do Colônia. É uma cidade que merece o nosso destaque, os indicadores têm crescido. Eu queria mandar aqui os parabéns ao prefeito de Jauma, ao presidente da Câmara, Capela. E vamos aproveitar para falar lá daquela região que está precisando de entender como melhorar, como transformar a vida do cidadão. Eu também não posso deixar de mandar um abraço, claro, pegar esse gancho de Carluxo, mandar um abraço para o prefeito de Alagoinha, Joaquim Neto, para a deputada estadual Ludmilla Ficina, eles que tentam, né? E fazem, claro, um trabalho. Obviamente, a gente precisa fazer com que essa pesquisa chegue aí até Joaquim Neto e eu vou levar para Joaquim para ele entender e bater um papo com o Carluxo sobre o que precisa ser melhorado. Porque melhorado, a intenção é ajudar a população. A cidade que eu quero é uma pesquisa contínua realizada com o objetivo de devolver à população soluções. Eu não vou mentir que eu estou achando que o Tony vai mudar o título de eleitor para Alagoinhas, que pense numa pessoa que é fã de Alagoinhas, rapaz, defensor de Alagoinhas. Mas a cidade merece. Eu estou mudando o título, eu vou escolher. Vou escolher, Alagoinha em Giquié e Vitória na Conquista. Mas, enfim, bom, a gente vai agradecer a Carlos, mais um sábado aqui no nosso Banho de Municípios. Quem quiser pesquisar o IM3MKT, está lá no Google, tem um site explicando tudo. A gente vai trazer outras notícias e outros dados dos mais de 400 municípios do nosso estado. E tem o Instagram de Carluxo também, que é Carluxo Lacerda. Estou errada? Está certa. Está certinha. Está vendo aí? Então, acompanhe ele. Continuamos aqui trazendo os dados, mostrando a verdade nua e crua, apesar de que Tony às vezes fica peruando aí alguns municípios, viu, Carluxo? Mas a gente segue aqui. A ideia é ajudar a gestão municipal e a Band mais uma vez na vanguarda. Maravilha. E agora, claro, a gente sai de Alagoinhas e vai até Macajuba. Lá tem o que, Bruna? É, o Coelhinho da Páscoa já chegou por lá. Você viu, né? A Páscoa aqui em Macajuba começa bem mais cedo e um pouquinho diferentes outros lugares. Aqui, ó, tem até o Coelhinho e também a Coelhinha. E, claro, muita alegria. Ah, então, foi emocionante, sabe? Foi a primeira vez que eu participei da Páscoa Encantada aqui em Macajuba e eu amei, né? Espero que ano que vem eu participe novamente. Foi uma experiência ótima. Já é o meu segundo ano participando da Páscoa Encantada e foi tudo maravilhoso. foi simplesmente gratificante. É interessante você ver que você ensaiou, ensaiou e tudo que você ensaiou deu certo, né? E pra gente foi maravilhoso. Foi uma adrenalina enorme. Foi um sentimento grande e o que resume a alegria, a felicidade. É muito legal. E tem várias brincadeiras, tem várias amigas que eu vi. Eu gostei também que veio muita gente. Foi muito bom, eu amei porque foi a primeira vez assim que me chamaram aqui na Páscoa, essa assim, sabe? a apresentação, as coisas. Meu chico tá cantando ali agora também. Eu amei. E gostei bastante da apresentação também. Que é legal, a gente se diverte quando é criança. O que é que vocês estão fazendo aí? É o gente tá aqui explorando uma aventura. É? É o ovo. É o ovo? O ovo de coração. Tá muito boa, a praça tá bonita, tá tudo bem organizado, bom pra trazer as crianças, tudo bom. Isso é excelente, top demais. Porque assim, a gente tá vivendo um sonho, Macajuba tá top. Meu filho tá aí se divertindo bastante. Muito, muito, muito mesmo. Gostei. Ai, a apresentação foi maravilhosa. Principalmente minha filha, né, que participou e foi tudo perfeito. Foi lindo. Eita, já começou aí a movimentação da Páscoa. Tô gostando de ver, viu? Um abraço aí pra nosso amigo Fábio, repórter lá da região. E todos os munícipes da cidade de Macajuba. Com certeza, um dos destinos que nós vamos é colocar o pé na estrada pra mostrar essa maravilhosa cidade da nossa Bahia. Bom, falando em chocolate, você vai me dar um ovo da Páscoa? O que? Fica aí procurando. Uma caixa de... De jeito nenhum. Nada? Nada. Só se for aquele hidrogenado. De R$ 3,99. E só depois que a Páscoa passar, porque vai estar na promoção quebrada ainda. Então, está perdendo. Mas, enfim, a gente sai de Macajuba, vai para Morro de São Paulo. Vamos lá. Olha, já estamos na segunda praia, onde acontece tudo. Ou seja, onde tem um palco 360, onde as bandas se apresentam no Festival de Morro. Todo mundo já sabe que a banda está apoiando esse evento. E a partir de agora, eu vou conversar com os artistas, vou conversar com o prefeito aqui de Cairu, que também pertence, claro, a Morro de São Paulo. E minha amiga, Márcia Guimarães, vai falar com o povo. Tudo isso a partir de agora, aqui na tela da Band. Eu morro de amores. Adoro morro. E o que é que não pode faltar hoje no seu show? Não pode faltar já, hoje não pode faltar esse povo maravilhoso, porque a energia é trocada e aí a gente se transforma. Eu transformo ele, eles me transformam. Então, a gente sai daqui seres humanos melhores com a energia que a gente vai produzir aí agora. Aqui é libertador, né? A gente tem essa possibilidade de ter a liberdade segura e a plenitude de viver a sua vontade. Ave Maria, uma honra para a gente ser convidado para esse festival maravilhoso, organização Nota 1000 e trazer nosso samba, trazer nossas músicas autoraia para a galera que recebeu o bate-fungo de braços abertos, muito carinho, cantando o show todo. Então, a gente só tem a agradecer coração abande pelo todo esse apoio aí, por essa cobertura e esperamos estar em todos os eventos, chamar a gente e a gente vê. Para o meu lado, o Márcio Amamed, que é organizador aqui do Morro de São Paulo, do Festival Morro de São Paulo. Conta para a gente, Márcio, como é que surgiu essa ideia e por que Morro de São Paulo? Então, esse festival, ele já era feito há muitos anos, que era o festival de primavera de Morro de São Paulo. E a gente parou há alguns anos e depois da pandemia, com a retomada, a gente fez no verão. Então, não podia ser chamado primavera. Então, a gente veio com o Festival de Morro de São Paulo, esse ano, a segunda edição, depois da retomada. E as nossas canções têm uma história também com o Morro, né? Eu também já fiz o jingle do Festival de Primavera, que é o sol no céu e os pés na areia. Meu coração já está em festa, Morro de Saudade, um mergulho no mar, aqui o tempo passa devagar. É a materialização de algo que nós queremos tornar uma prática cada vez maior, que é a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de eventos culturais, do desenvolvimento da nossa cultura, especialmente nos interiores da Bahia. Nos deixa muito felizes porque a gente vê a nossa economia borbulhar, todo mundo trabalhando, ganhando o seu dinheiro e muita gente se divertindo. Isso que é muito importante e a gente fica muito alegre com isso. Bruna Gonzales, infelizmente, o nosso Ban de Municípios chegou ao final de mais uma edição. Pois é, e aproveitando aqui a oportunidade, vou dar um abraço para a minha prima que aniversariou essa semana, Raica Gonzales, Raica Gomes, Raica Galvão, são tantos nomes, ela morre de vergonha, vai estar assistindo aí com minha avó morrendo de vergonha. Eu desejo que você seja muito feliz, meu amor, eu te amo, viu? Como é o nome de sua avó? Sarita. Sarita. E o aniversário, já teve o aniversário. Foi. Teve bolo? Teve. E você não traz nada. Nem eu ganhei? Meu Deus do céu. Mas enfim, para vocês que quiserem acompanhar as outras edições do Ban de Municípios, é só ir lá no YouTube. Ban de Bahia Oficial. Ou no Instagram da Ban de Bahia. Ban de Bahia, é, exatamente. Você pode entrar, procura lá a Bruna Gonzales, procura o Tony Júnior. Solicita a sua pauta, a sua demanda do seu município para que a gente possa enviar a nossa equipe e fazer e reportar tudo o que está acontecendo. Não é só coisa boa não, viu? Se tiver coisa que está fora do padrão, por favor, nós também estaremos atentos para mostrar aqui dentro do nosso programa. Não é isso, Bruna? Pois é. A gente agradece muito a sua presença, a sua companhia e se Deus quiser, no próximo sábado a gente volta com tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.